Oi, eu sou o Natan Correia, especialista em loiras e embaixador da Braia Hair Care. Hoje eu vou ensinar como usar o Bondendio num processo de clareamento. Hoje eu estou aqui com a Sofia, e como vocês podem ver, o cabelo dela já tem um clareamento nas pontas. E hoje a gente vai iluminar um pouco mais o contorno de rosto dela, clarear um pouco mais as pontas e diminuir esse aspecto amarelado dos fios. E durante o processo, a gente vai usar o Bondendio para poder proteger e preservar a fibra capilar dela. Vamos lá? E o Bondendio é um produto muito fácil de usar, basta misturar 2ml do Bondmaker, que é o passo 1, para cada 10g de pó descolorante, e ele é compatível com qualquer descolorante do mercado. O grande benefício do Bondendio é que ele não altera nem o tempo de ação do descolorante, nem a potência da oxidação. Como eu falei, é muito simples de utilizar o Bondendio. Vamos começar pelo passo 1, Bondmaker. Primeiramente, vamos fazer a mistura tradicional do pó descolorante e da água oxigenada. Nesse caso, estou utilizando 25g de pó descolorante e vou adicionar 50ml de água oxigenada de 20 volumes. Vou misturar até ficar homogêneo. Agora, após a mistura ficar homogênea, vou acrescentar 5ml do passo 1 Bondmaker. E vamos misturar novamente. Tá vendo? É muito simples. Essa é outra vantagem do Bondendio. Agora é somente realizar o processo de descoloração conforme a sua técnica. Após enxaguar o descolorante, não passe shampoo. Vamos direto para o passo 2, o Bondre Constructor. Aplique 20ml do Bondre Constructor em todos os fios. Espalhe por igual, deixe agir por 15 minutos e enxague. Após enxaguar, você pode tonalizar e aplicar o shampoo e condicionador da sua preferência. Bom, e é isso aí, gente. Esse é o resultado do cabelo da Sofia. Contorno mais iluminado, pontas mais claras. Como vocês podem ver, o cabelo é extremamente saudável ainda, sem quebra, extremamente luminoso, macio. Me conta, Sofia, o que você achou? Nossa, eu amei. Sempre quis um loiro desse, mas tinha medo, porque achava que não ia ficar saudável, mas ele está super macio. Eu amei. Curtiu o resultado? Amei. Legal. E é isso aí, gente. Esse resultado a gente só consegue graças à Ação Protetora do Bondendio. E aí